A Polícia Civil recebe denúncia através do aplicativo criado para combater o tráfico de drogas e desmancha um ponto de venda de drogas. Com o traficante, foi apreendido cerca de 440 pedras de craque na Vila da Paz, na Zona Sul de Terezina. A operação foi realizada na Vila da Paz, Zona Sul de Terezina. Os policiais da Delegacia de Entorpecentes conseguiram prender José Reginaldo Duarte Rosa Júnior, de 22 anos. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Com o acusado, foram apreendidas 440 pedras de craque, balança de precisão, maconha e dinheiro trocado. Segundo a polícia, esta operação só foi possível graças a este aplicativo lançado esta semana pela Delegacia de Entorpecentes, pois a denúncia anônima chegou por meio desta tecnologia. Aqui foi utilizada já a denúncia que nós inauguramos na Secretaria de Segurança Pública, aquela ferramenta que é tão importante para que as pessoas utilizem e façam essa denúncia. E essa denúncia chegou através desta ferramenta. Quer dizer, isto foi importantíssimo. Qualquer pessoa pode ter acesso ao aplicativo e ajudar a polícia no combate ao tráfico de drogas. Além de ser gratuito, a sua denúncia será anônima. A ferramenta está disponível na loja de aplicativos para celulares com sistema operacional Android. Basta acessar a loja, pesquisar pelo nome DEPRE, que significa Delegacia de Repressão aos Entorpecentes, fazer o download e instalar.